e aí o bem vindo a mais um vídeo e hoje a gente é tô aqui para ajudar a vocês configurar o nosso por fim lobby brawn o nosso navegador de web por fim para jogar clube pinguil Brasil ou new clube pinguin então vou fazer uma enquete lá se vocês querem que o new Clube Pinguim volte eu tô aqui ai meu Deus aí tem anúncio né gente que a gente é pobre eu tô aqui no eu tô aqui é Eu tô aqui no Clube Ping Brasil e vou dar várias dicas pra vocês Como jogar melhor o Clube Ping Aqui nesses três pontos aqui, do lado do endereço Temos a versão para desktop, que é a versão para computador Temos o teclado, o controle O que eu vou fazer? Eu vou ativar aqui o controle Aí vai ativar esses bagulho aqui, ó X, F, Enter, Space E aqui pra girar, né? O giratório Então eu vou configurar aqui, clicando nessa engrenagem do lado do X Meu Deus, não dá pra ver nada Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o que? Eu vou colocar Direction Deixa eu ver, gente, eu não tô enxergando Aí eu vou colocar Up Pronto Aí eu vou de novo Ask Vou mudar pra Direction Agora eu não sei se é Direita ou Esquerda Eu acho que é Left É assim, gente, eu sou meio burro pra Direita ou Esquerda Aí de novo, vou clicar na engrenagem, vou clicar em Espaço Vou em Direction Eu vou colocar em Down, que é pra baixo Depois em Enter O Direction E eu vou colocar o que? Ragged Que é Direita Eu acho que tá certo, assim E aqui? Aqui eu acho que eu não preciso configurar Pronto, eu já posso mexer Aqui com essa estreca E eu já posso jogar Deixa eu ver um jogo que eu posso jogar Ah, já sei qual jogo que eu vou jogar Vou jogar Surfing na Caçamba Que dá mais moeda Posso vir aqui E colocar como um teatro Ou seja, vai estar muito melhor o seu jogo Olha isso, gente Ele tá muito melhor Aqui tem um teclado Eu recomendo em pé Porque Não usa o celular Porque Deitado Na horizontal Não vai dar pra você ver o que você tá digitando Olha Tem Qualidade do flash, gente Olha o que temos aqui Calma Agora como é que a gente tira isso da tela? Pra você sair do flash É só Clicar em voltar Sim, eu vou desativar o controle aqui E vou clicar em flash Agora eu vou clicar aqui Qualidade do flash Alto, né, gente? Deixa eu ver baixo Não mudou nada, né? Mas eu vou colocar alto Se o seu celular for ruim Da Xuxa Você coloca abaixo Aqui tem o mouse Mas eu acho que não precisa do mouse O endereço do NewCp.net Já exatamente isso Ah, até que Deixa eu ver a versão Ah, muda alguma coisa Aqui você pode Aproximar Com a pinça E desaproximar Ah, anúncio do capeta, gente Tem 500 anúncios aqui Eu posso acessar o site Vou adicionar em favoritos também Vou adicionar minha tela inicial Pra estar mais fácil Vou fazer a enquete Se vocês quiserem voltar lá Pra o NewClubPing voltar Com os códigos e tudo Ok, tá dando um erro aqui Acho que é só no português, né? Simples E de nada É isso Gente, eu fui pedir ajuda lá, né? No Discord do NewClubPing E por que não tá funcionando Por fim É por causa que não tá na versão Para desktop Ou seja, você tem que jogar A sessão Uma versão Você tem que jogar A sessão Na versão desktop Se não, não vai Não sei por que Isso é NewClubPing Com cu doce, né? Gente, para acessar o teclado Geralmente eu vou aqui, ó Nesses três pontos Porque não sei por que Ganhei o selo de um ano No NewClubPing Quem é essa Veia coroca aqui, gente? Semana que vem É o festival da moda Mas você pode começar A estocar no seu armário agora Confira o catálogo Enorme na loja No, não quero conferir não Eu vim gravar outra coisa Minha filha Culos já está no seu inventário Muito bom em espanhol, né? Então, o que eu vim fazer mesmo? Ó, o mapa está diferente Está com gosma Fantástico Eu vim aqui no No Olha como está diferente, gente Tem um símbolo de discord ali O bagulho ficou louco Que isso? Ô, louco Os caras estão mudando tudo Então está assustado aqui Tá, vamos agora ativar aqui O controle Deixa eu ver Eu vou ativar o modo flash Aqui de novo Jogar Vamos tentar aqui No NewClubPing E tá, agora para o outro lado Ok, gente Eu estou apertando, gente Ai, meu Deus Eu juro que eu estou Ó, capita Vai, agora vamos virar a tela Por que não quer virar a tela? Eu virei a tela para o horizontal Então, um anúncio enorme Do branco do Brasil aqui Inclusive, eu fiz conta nessa porra Mas eu cancelei Desculpa, minha boca Que eu toquei, gente Ativa o teclado Meu Deus Apertar espaço Que está sendo mais difícil Vira, vira, vira Ai, gente Não dá Já começa o jogo Olha lá, gente Não vira, não vira Não é problema meu Caramba O Clube do Brasil Tá muito melhor Para você ganhar moeda, gente Eu ganho nada Nada Quero muito votar Para o Clube do Brasil Para o meu Clube do Brasil Porque está muito diferente Eu estou assustado assim, né Porque A última vez que eu entrei Não estava assim, não